Boa tarde a todos, a Vivi já me entregou aqui de cara, mas estou vendo vários amigos aqui também, conhecidos, enfim, colaboradores da Netshoes também, metade do público é toda na Netshoes, porque eu falei que tem que estar cheio o lugar, o pessoal me atendeu, e espero que vocês curtam bastante aqui e também participem desse momento onde a gente vai falar um pouquinho do e-commerce, das fases dele, a gente separou aí, tentamos dividir em três grandes momentos do e-commerce, misturando um pouco a história da Netshoes com também o que aconteceu em relação à evolução do e-commerce. Falando um pouquinho, começamos com uma tela diferente hoje, falando de mobile, um pouco dos números da empresa hoje, mais de 2 mil colaboradores, três países, cinco centros de distribuição, enfim, primeira colocada no setor de comércio mais inovadora, o incrível número de mais de 50 milhões de visitas por mês nos sites que a Netshoes administra, e outro incrível número de 52% nos últimos seis anos de crescimento. É, não foi fácil, já vou avisar para vocês, mas é o que a gente gosta de fazer. E vou passar um pouquinho, tem um vídeo que eu separei aqui, que conta um pouco dessa história bem rapidinho para a gente. E aí E aí Tchau. 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 Let's go. Incrível, incrível. Muito bom. Bom, vocês viram aí que os últimos 16 anos foram, no mínimo, excitantes. No mínimo. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história. De 2000, a gente separou um bloco aqui, de 2000 a 2007, foi quando a Netshoes começou. Começou como loja física, eu, meu primo e o Marcinho, que está aqui, três caras, e começamos uma loja de 50 metros quadrados. E aí, naquele momento, todo mundo tinha 25, meu primo 20, o Marcinho 18, eu só queria saber de vender, durante o dia, cerveja à noite, terminar a faculdade, coisas do gênero, normal para quem tem a cidade. Cerveja só um dia por semana, o resto é que trabalhando. Mas a gente entendeu também que, no ritmo que a gente estava, ia demorar muito para a gente crescer. Uma loja de 50 metros, até abrir a segunda, até abrir a terceira, eu fiz a conta até 120 anos, na época. Então, a gente precisava ter, ou precisava inventar, ou precisava participar de algo novo. E os Estados Unidos, normalmente, dita tendência no mundo, a gente sempre de olho no que estava acontecendo, veio a bolha de 2000, catastrófica, mas ela deixou um legado. Ela falou, algo vai acontecer. E aí começamos a brincadeira, em 2001, de abrir um site. Vocês imaginam que era um site em 2001. No mínimo, assim, eu tinha o meu e-mail, só para deixar claro. O meu primo não tinha e-mail. Então, assim, era bem complicado, mas, ao mesmo tempo, o site ficou 60 dias no ar, e a gente não vendeu nenhum par. Todo dia acordava, esperava cair um pedido e não caía. Não caía, não caía. No terceiro mês, caiu. Um pedido. No quarto mês, caíram dois. Então, a gente teve um crescimento de 100%. Isso aí. Mas, depois, foi caindo mais, foi caindo mais, foi caindo mais, a gente percebeu que tinha uma coisa acontecendo de novo. Aí passamos pelo Mercado Livre, depois abrimos o Netshoes.com, era o Netshoes Online, eu mandei uns pares de sapato para o dono do Netshoes, ele me cedeu o Netshoes. Enfim, teve toda uma história, até 2007, quando a gente tomou uma decisão muito importante na nossa vida, que foi, entre loja física e loja online, quem cresce mais, quem tem mais futuro? E a gente não tem nem recurso, nem dinheiro, nem people suficiente para fazer os dois. E, acertadamente, decidimos fechar as lojas físicas, naquele momento eram sete, sete pequenas, mas eram sete, tínhamos 20 pessoas, e fomos só para o online. E só uma coisa interessante que eu queria lembrar em 2007, eu fui para a primeira feira de e-commerce que eu fui, nos Estados Unidos, eu era o único brasileiro. Então, hoje eu estou muito feliz de ver aqui a expansão que o Brasil teve nesses últimos nove anos, em relação ao segmento. Então, em 2007, fechamos as lojas, e começamos a criar novos modelos, abrimos outras lojas, a Netshoes não é só a Netshoes.com, ela também administra grandes clubes, estou vendo o Corinthians aqui, o Elton não desiste, ele continua colocando São Paulo junto. Abrimos novas lojas, fizemos a expansão Argentina e México em 2011, e, com isso, fomos aumentando o business, marca própria em 2014, onde a Netshoes começou a entender cada vez mais as necessidades dos clientes, e falou, caramba, eu tenho uma parte dos clientes que não estão sendo atendidas, a gente vai passar um pouco mais disso agora. E por que o e-commerce? Por que a gente acredita tanto no e-commerce? Vocês já devem ter visto isso aqui, o Rogério é mestre em trazer dados para cá, mas, hoje, 625 milhões de pessoas vivem na América Latina, sendo que nós temos 110 milhões de possíveis compradores online. Comparado com a China, não é muito, mas é o que temos para hoje. Só que os dados são interessantes, porque todos os dados mostram que o crescimento do e-commerce vai ser maior do que outras regiões. Ao mesmo tempo, por quê? Todas as taxas, tanto de serviço de mobile, como serviço de internet em casa, são baixas. É ruim, é ruim, mas é uma boa notícia para a gente, porque tudo isso vai ser desenvolvido. Então, a expectativa, para os próximos anos, é muito boa, aqui para a região Latam. Isso mostra um pouco da nossa decisão de, em 2011, ter ido para a Argentina e México. São lugares onde ainda estão atrás do Brasil, não tem o mesmo nível de cliente, o mesmo nível de loja, o mesmo nível de transação, o mesmo nível de tecnologia, mas as coisas estão acontecendo de uma maneira muito mais rápida. E eu separei aqui também um slide onde a gente conta um pouco a história que eu entendo dos três principais momentos do e-commerce no nosso país. De 2007 a 2009, foi quando a Netuse teve uma explosão de receita. Para vocês terem ideia, em 2007, nós faturamos cerca de 30 milhões, em 2008, 65, em 2009, 160 milhões. Então, você sai de 30 para 160. Em 2010, completando, a gente foi para 320, em 2011, a gente foi para 700, em 2012, a gente bateu a marca de um bi. Não tinha noite, não tinha dia, era tudo uma coisa só. Em 2007 a 2009, existia muito mais gente querendo comprar e muito menos CNPJ querendo vender. O que acontece? Quem está naquele momento, quem estava naquele momento, pegou o tsunami. Tsunami é um nome meio estranho. Normalmente, quando ele passa, ele destrói. Não foi o nosso caso. Mas tinha muito mais gente, todas as mídias eram mais baratas do que hoje, um clique custava 8 centavos, 5 centavos, hoje tem clique a 5 reais. E, risada, você paga 5 reais. Então, hoje, está tudo muito mais fácil de comprar, mas, ao mesmo tempo, quando você facilita, você também tem muito mais gente querendo comprar. E, naquele tempo, era tudo manual. Você tinha que fazer banner na mão, tinha que fazer campanha de AdWords na mão, tinha que fazer frase na mão. Era um parto, precisava ter 200 caras para fazer isso daí. Hoje, você contrata uma ferramenta, põe o seu valor, e a ferramenta faz tudo, praticamente. Então, 2007 a 2009, a gente estava presente nesse momento. Depois, a NetShoe fez um movimento interessante. Nós somos o primeiro a ir para uma mídia de massa sendo um purplay, sendo um e-commerce. Isso aconteceu quando nós patrocinamos o Santos, com o Neymar, campeão da Libertadores, muita visibilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente estava também em horário nobre dentro da televisão. Vocês conseguem imaginar o orgulho que era chegar em casa? Imagina quem trabalhava com a gente naquele momento, chegar em casa e falar, ó, mãe, eu trabalho nessa loja aí, está vendo? Aparecia no meio do jogo. E, do nosso lado, tinham grandes marcas. Então, o que a NetShoe fez? Falou, vamos andar do lado de caras, já consagrados, que a gente, no mínimo, pega uma carona nessa história. E foi o que aconteceu. Falando um pouco dos tempos atuais, agora, sim, a gente vive um ambiente complexo, muito complexo. Rede social, por uma coisa também, no tempo do Orkut, aqui, muita gente lembra. Hoje, não. Hoje você tem várias redes, você tem várias plataformas, vários tipos de BID e vários concorrentes, ou seja, o ambiente está mais competitivo, está mais poluído. E isso exige muito mais inteligência na hora de você montar a sua estratégia. Na hora de você... O Rogério deve ter comentado com vocês, quer dizer, venda precisa estar sempre crescendo e você tem que estar controlando a despesa. Parece um paradoxo, mas você precisa fazer isso. E, nos dias de hoje, isso é mais complexo. mas totalmente possível. Totalmente possível. Falando um pouco de Argentina e México, a gente também respeita a localidade deles. É outra coisa importante para quem pensa amanhã e depois em estar fora do Brasil. Você precisa, sim, levar o seu conhecimento, mas, ao mesmo tempo, você precisa respeitar as localidades. Aqui eu tenho dois exemplos. O do patrocínio que a gente fez, a gente utilizou a mesma estratégia do Brasil, patrocinando o River, e a Netuse tem estrela, patrocinou o River, ele estava na segunda divisão, ele foi campeão. Eu acho que no próximo patrocínio eu vou pedir o dinheiro. A gente pode fazer o inverso. Para o clube que quer ser campeão, a gente põe o nome na camisa. E, aqui também, ao mesmo tempo, a gente criou no México Cash and Delivery. Porque o México, a transação, todo mundo recebe dinheiro lá, então eles querem pagar quando eles recebem o produto. É cultural isso no México. Mas você trabalhou no México, ele sabe como que é. Então, a gente precisa respeitar também as localidades. Não basta apenas você empurrar o seu modelo de negócio. Vou trazer mais um dado aqui também do porquê e-commerce. Eu acho que isso também já foi discutido muito, mas eu queria frisar mais uma vez. E, antes da gente olhar os motivos, esse quadro é interessante. A penetração do e-commerce no mundo é baixíssima. Vocês pegam a América Latina, uma projeção de 2,6% para esse ano. E crescendo, atingindo 3,5% em 2019. Espero que a gente ajude a passar dos 5% até lá. Mas o que mostra, mais uma vez, que o mercado existe, o mercado é forte, competitivo, mas que ele está evoluindo. Mesmo agora, nos tempos mais difíceis de Brasil, o e-commerce diminuiu o seu crescimento, mas ele tem crescimento positivo. Diferente de outros números, outros segmentos que estão negativos. Então, esse dado mostra para nós que existe um espaço incrível, e que é o mesmo, mas que existem áreas extremamente desenvolvidas ou que vão desenvolver, que é o caso do Pacífico. Estados Unidos, hoje, ele praticamente, é mais do que o dobro, três vezes o Brasil. Então, de novo, isso dá para nós uma certeza que a gente está no caminho certo. E dá outra certeza também, que japonês gosta de comprar online para cacete. Porque os caras atingirem, não é, os caras atingirem 20% de tudo que é vendido online, não é à toa que o Japão tem 97% da banda 4G estabelecida. E aí, quando a gente fala um pouco, o e-commerce, para mim, ele democratiza, você pode atender, a Vivi me contou uma história incrível aqui, antes de entrar para falar com vocês. O e-commerce democratiza porque você tem qualquer cliente, em qualquer pessoa, ou em qualquer lugar do Brasil, tendo acesso aos mesmos produtos. Nos mesmos preços. Então, isso é o que a gente considera democratização. Por outro lado, você consegue mostrar muito mais portfólio. Uma loja física, uma loja física, eu preciso fazer essa conta ainda, mas, se ela tivesse todos os produtos que a NetSource disponibiliza hoje, precisaria ter muitos, e muitos, e muitos módulos. Então, a ideia é que você consiga, sim, ter um portfólio complexo, um portfólio largo, mas não necessariamente no modelo que a gente praticava dois, três anos atrás. É por isso que o marketplace começa a surgir, começa não, começa a ser desenvolvido mais rapidamente agora. Outra característica legal do e-commerce é que a gente se adapta muito rápido. é que a loja tem uma capacidade de entender a navegação do cliente. Então, se o cliente está precisando, ele é corintiano e está precisando de uma camisa de São Paulo, nem por isso a gente só vai mostrar corintias para ele. Se ele quer comprar uma bicicleta hoje, um tênis amanhã, a loja se transforma para atendê-lo. Essa inteligência tem que estar por trás do novo varejo. Independente de ele ser um varejo dígito ou um varejo físico, ele precisa entender que uma vitrine fixa, que um vendedor simplesmente driveado para fazer um tipo de venda não funciona mais. Quem manda é o consumidor. Quem manda é o consumidor. Ele tem a chave. A gente só precisa saber qual é o bolso que pegar dele. Mas é ele que manda. E, por último, o multicanal, que é uma grande realidade do e-commerce atual, onde você tem um celular, você tem... Daqui a pouco as televisões smart vão estar tentando fazer alguma coisa. Enfim, quem sabe um dia você vai estar no seu banheiro, o seu espelho vai piscar, né, te usa um tênis, a gente despacha para você também. Falando um pouquinho, mais de como se diferenciar em meio a essa concorrência, a Netshoes é driveada, a Netshoes é uma empresa de tecnologia. E ela vende alguma coisa e presta um mega serviço. Essa é a composição que a gente tem lá dentro hoje. Quando a gente fala de serviço, tem muitas coisas que nós fomos criando ao longo do tempo. E por quê? De novo, eu falei para vocês que o consumidor é chave para nós. E por isso a gente pergunta para o consumidor, entende as necessidades dele. E aí se fala muito em inovação. Inovação, para mim, é tudo que quebra a lógica. Quando você inverte uma lógica, quando você transforma a lógica, isso é inovação. Não é só uma ferramenta. Você precisa mudar o modelo. E a Netshoes vem mudando alguns modelos, pensando de novo na relação entre o consumidor e nós. eu tenho alguns exemplos aqui. A gente implementou consultores esportivos, percebemos que as pessoas queriam comprar e não tinham os dados suficientes, precisavam falar com alguém, personalização, entrega no mesmo dia, troca na web. São coisas que hoje aparentemente parecem normais. Eu vou falar um pouquinho disso agora, mas não são. E com tudo isso, a gente tem aqui o maior índice de Net Promoter Score do país. Isso é show. Parabéns para o time que está aí. Boa. Então, a gente tem hoje o melhor nível de atendimento reconhecido pelos clientes. E a gente trabalha muito duro para isso. Quando a gente fala de inovação, e aí necessariamente tecnologia pode ser o drive, vou dar mais um exemplo aqui também, nós somos o primeiro a habilitar o navegue grátis no seu celular. Vocês já navegaram aí ou baixaram o nosso app? Normalmente, se você é pré-pago, a gente não vai descontar do seu plano. Sabe quantos caras fizeram isso no mundo até hoje? Algum varejo? Alguém arrisca aí? Vocês estão meio quietos hoje? Vocês estão cansados? O Rogério esgotou vocês? O Rogério costuma dragar, hein? E aí? Ninguém, tá? O NetShows é a primeira no mundo a oferecer navegação grátis para o cliente. Isso aqui fomenta o uso do celular, fomenta ele estar à vontade no celular e não parecer brasileiro nos Estados Unidos, Tem que ir ao Starbucks para ficar no WhatsApp falando com a família. Por último, como eu falei para vocês, uma empresa tech que tem o cliente como centro, ela estabeleceu várias relações com seus parceiros e eu chamo de parceiros. Trabalham com a gente nesse desenvolvimento de modelo. Tem vários aqui que estão com a gente desde o início, alguns achavam impossível se vender o que a gente vende na internet e hoje entendem que a gente quebrou muito mato por aí. Como eu falei para vocês, a NetShows ela foca no cliente e, para variar, o comitê do cliente. Esse comitê ele é fixo, ele existe desde a fundação da NetShows, praticamente, não no modelo de comitê, mas o conceito existe desde a fundação. Onde, hoje, tem muito mais gente aí trabalhando nisso, o que a gente faz é simplesmente olhar na origem e no detalhe tudo o que acontece na nossa operação. a NetShows despacha hoje mais de 35, quase 40 mil pedidos por dia. Por dia. Tudo pode acontecer no meio do caminho. A gente precisa saber filtrar, ler o dado, transformar isso em uma ação e matar o problema se existir na raiz. E isso vem ajudando muito a gente a manter esse nível de serviço constante, em um alto nível e, ao mesmo tempo, ser reconhecido como a melhor loja, não só do país, mas como da América Latina. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Normalmente, as empresas se confundem, achando que fazer o básico é ok. Não é ok fazer o básico. Se vocês estão aqui para fazer o básico, vamos para casa. Não empreendam. Não empreendam. não é para fazer o básico. A gente tem que trabalhar para o topo da pirâmide. Você precisa ser um cara diferente. Você precisa prover algo diferente. Vocês precisam construir relações diferentes com o consumidor. O consumidor tem uma ferramenta poderosa na mão dele chamada mobile. Ele vai fazer tudo com isso daqui para frente. E ele tem muito mais acesso a dados. Mudou completamente a relação entre as pessoas, entre as companhias, entre companhia e consumidor. E, normalmente, a gente se contenta em fazer o básico. Só que o básico te deixa aqui embaixo, junto com todo mundo. Se vocês lembrarem, eu falei como que a gente vai se diferenciar. Você vai se diferenciar quando você chegar ao topo da pirâmide insistindo em entender o que o seu consumidor precisa, trabalhando em cima disso. e não só trabalhando, pegando feedback se tudo o que você fez melhorou, para aí, sim, a sua empresa está aqui. E, no meio disso, você vai construir sua reputação, porque ela é quase que um giving. Você ganha isso. Você ganha isso. Então, é importante a gente não se contentar, é importante a gente buscar sempre estar ouvindo o consumidor ou estar ouvindo que não seja o consumidor, uma empresa de B2B, estar ouvindo as outras empresas que só assim a gente melhora o nosso negócio. E, de novo, eu contei para vocês aqui do mobile, a gente criou, foi o primeiro a trabalhar com o Naveg Gratis no mundo. Trouxe um vídeo aqui também, agora, que ilustra um pouco a nossa preocupação com o cliente. Eu vou contar rapidamente o caso. Nós percebemos que as pessoas queriam montar aquele time, um time para jogar de terça, quarta-feira e tal, de futebol. E era um parto para conseguir montar o uniforme. Você tem que, primeiro, fazer uma vaquinha, todo mundo tem que pagar, depois você precisa juntar os nomes, os tamanhos. E aí, tudo isso batia no nosso call center e resolvemos criar uma plataforma digital para que você compre o seu uniforme inteiro de uma vez só, inclusive personalizando o uniforme. E aí, eu trouxe um vídeo mostrando o que a gente fez um dia. E aí, o que a gente fez um dia? e aí, não. E aí, Amém. Amém. Está aí, mais uma ação, um show do marketing, onde a gente conseguiu levar a torcida para um time que comprou o uniforme com a gente. Foi incrível. Mas, de novo, hoje é uma ferramenta à tua disposição, quem joga aí e quiser comprar, está ok. E aí, qual é o combustível disso? Quer dizer, de onde vem essa energia toda? O que é importante? A cultura da empresa, ela permanece a mesma desde o início. E o que é cultura? São os valores. Tudo o que a gente acredita, tudo o que está lá dentro, tudo o que todos os dias a gente vê acontecendo dentro da Netshoes. E, com isso, alimenta esse inconformismo, alimenta o sem-limites, a agilidade, o olhar do dono, a simplicidade com que a gente atua lá. E é importante a companhia não se perder nesse aspecto. E a gente deixa isso muito claro quando qualquer colaborador que vai entrar do nível gerencial para cima, ele passa por uma entrevista diferente, onde ele entende, ele entende uma relação de ganha-ganha, e ele entende aonde ele vai chegar, o que ele está fazendo lá, quais são as premissas da Netshoes, quais são os valores, e ele se identifica. A gente deixa isso muito claro, e isso é bom para os dois lados. E depois, no dia a dia, muitas das atitudes tomadas já trazem, carregam em si todos os valores da companhia. Por outro lado, a gente tem muitos amplificadores. Tem muita gente que está... O Marcinho, como eu falei, está aqui na plateia, está aqui comigo desde a fundação. Temos outros colaboradores com seis, sete, oito, nove anos de empresa. Na Netshoes parece ano de cachorro, passa muito rápido. E é muito legal ter essa motivação. E um pouquinho de cultura, e eu vou dar um case aqui para vocês. Para mim, realmente é um case. Nós criamos a Zatini. Para quem não conhece ainda, mas vocês conhecem a Giovana, né? A Giovana todo mundo conhece. E trouxemos a Giovana para participar disso também. Mas o que é importante? Criamos a Zatini em quatro meses. Desde a ideia até ela ir para o ar. Ela foi para o ar no dia 19 de dezembro de 2014. Então, quer dizer, ela está no ar há um ano e meio, praticamente, um ano e nove meses. E já é um sucesso de vendas. Vendendo produtos de moda, e agora beleza, como eu mostrei no vídeo. Então, esse ambiente de Netshoes de dez anos atrás, se a gente deixasse a Zatini nascer usando todo mundo ali, ia ficar mais lento. Qual foi a ideia? Startup. Deixa ela ali. Time dedicado. Desacopla. Um dia a gente vai se juntar lá na frente. E usa tudo o que a gente tem. Tem CDs, tem o atendimento, tem o catálogo. Era só otimizar tudo isso. Mas a Zatini demonstra que os valores existem, que a gente consegue romper os limites trabalhando daquela maneira. A Zatini é um grande sucesso de lançamento. Outro exemplo que eu trouxe aqui de cultura é o nosso atendimento. O nosso atendimento é surreal. Convido vocês, se vocês estiverem sem fazer nada em casa, entra lá e bate um papo com os caras. Eu faço isso de vez em quando. Eu tenho uns 20 logins. Hoje pegaram sete meus, sabia? Hoje eu recebi um e-mail falando, esses e-mails são seus? Falei, não. Mas parece seu. Falei, não é. Enfim, os caras estão ficando espertos ali. E, assim, essa liberdade que a gente dá para o nosso atendimento, é importante. Falei de valores para vocês. Se o jogo está claro, você pode dar autonomia para as pessoas. E autonomia com o jogo combinado, isso é muito poderoso. Muito poderoso. E o nosso atendimento tem autonomia para tomar as decisões necessárias para atender o cliente. E tem vários casos. Eu sei que a gente colocou em uma letra pequenininha, mas aqui ela vendeu uma bicicleta e, assim, começou numa brincadeira de não deixar... Chama o amor, não deixa o amor se apagar. E ela entrou, o atendente entrou na brincadeira do cliente. Não seguir um script padrão, que normalmente as empresas seguem. Um outro caso aqui também, de um rapaz que queria um desconto na loja, e aí o atendente entrou na brincadeira e falou, se você tiver 100 curtidas no seu link, eu te dou o desconto. E ele foi lá e conseguiu o raio dos 100 curtidas. O cara é fogo, cara. Conseguiu 100 curtidas e ganhou o desconto. Então, tudo isso melhora o ambiente de trabalho, de novo a autonomia, te dá poder de realização e a gente consegue seguir em frente. Aqui um pouquinho também, a Netshoes foi estar, pelo quinto ano seguido, agora estamos no sexto ano, quem sabe a gente vai estar lá também, entre as melhores, 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E foi eleito o melhor e-commerce para se trabalhar em 2015. Eu vou até pedir aqui, porque é show de bola. Tem uns caras aqui que são fogo. Melhor empresa, melhor e-commerce para se trabalhar. E a gente vem melhorando as instalações e tal, sempre dentro do possível. O pessoal entende, e a gente agora criou uma mini quadra de basquete ali. E eu trouxe um vídeo também, é a primeira vez que eu vou mostrar esse vídeo, que traduz um pouco da Netshoes, é um vídeo interno nosso. Aqui é assim, o seu produto vai ser parado em até duas horas. É aqui, né? É, o câmera 1, tá? É pensar em estratégias para promover a melhor experiência do nosso cliente nas nossas lojas. É simples assim. Eu considero que Netshoes há constituído uma parte super importante em o crescimento do comercio eléctrônico no México. Aqui temos autonomia para oferecer sempre o melhor para os nossos clientes. O que? A gente tá gravando? Aqui eu tenho a oportunidade de conversar com todas as áreas, falar desde com o meu chefe, meus diretores, expor todas as minhas ideias. Aqui é como você tá vendo, a gente tem a liberdade de estar trabalhando e tá sempre melhorando o nosso dia a dia. Adaptamos e trajimos os valores culturais que se haviam iniciado no Brasil. A gente pode vir do jeito que quiser. Se quiser vir de bermuda, vem. Se quiser vir de camiseta, vem. Aqui a paixão é real, é sentida na pele todos os dias. Aqui a gente acredita que gente valorizada traz mais valor para o nosso negócio e atende ainda melhor os nossos clientes. Show! Bom, espero ter contribuído aqui para o evento de vocês. De novo, trouxe aqui uma história de 16 anos em 40 minutos. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Vivi, e agora a gente abre para algumas perguntas. Obrigado. Obrigada. Palmas, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.